Fala pessoal do canal boa tarde a todos fazendo um vídeo mais um pouco rápido aqui para vocês Pessoal 17 horas 4 minutos 21 de setembro de 2022 vamos ali na padaria buscar um pão para tomar café, buscar um pãozinho, como é que se chama? rosca, é rosca que você come tudo, fala uma boa tarde para a galera, boa tarde pessoal Rosca aqui eu como tudo, ela come o coração da rosca pessoal, eu vou deixando para mim comer depois, quando eu lembro de comer já foi o miolo, eu como o miolo, ele come a rosca toda, você ainda sai ganhando Eu experimento, por isso que eu como o miolo, para ver se está bom? É porque o miolo é pequeno, então está né Falar nisso, eu não comprei ainda a palheta O que é isso? Sim, está limpando para a brisa, parece que ela está seca, está ressecada Nossa, mas foi pouco tempo que comprou isso aí Fica no sol lá em Jundiaí né, sol, chuva, sol, chuva, poeira Aí seca tudo Pessoal o tempo mudou aqui em Sorocaba hein Do nada, fechou o tempo, vai chover, quer dizer, já está né, já está chovendo E como eu falei no vídeo anterior pessoal, o caminhão ainda continua lá, já está no Rio Grande do Sul viu, então eu continuo em casa de folga, dando trabalho aqui para a dona patroa É, que trabalho né, trabalho nenhum, o trabalho é isso aí esses caras, debaixo de chuva Viu, mas ainda está lá, o caminhão, não tem previsão, disse que ia carregar hoje, ia marcar hoje para carregar Nossa Está lá no tal de Garibaldi, para frente de Garibaldi aliás, nem sei onde é que fica isso Nunca fui nesse lugar Ah, poderia de lá ele mesmo descarregar e depois voltar, assim dava tempo de você voltar, tem né Mas com certeza vai dar tempo Ele carregar hoje, ele só vai sair amanhã, amanhã é quinta-feira, ele vai chegar aqui no final de semana Ah é? É, vai chegar aqui lá para sábado ou domingo Aí não sei onde é que vai descarregar A Praça do Coreto aqui pessoal, ó Para quem não conhece É, vai chegar aqui no final de semana Aqui é a nova Sorocaba, né? É Manhã eu vou no postinho, não deu pra ir hoje Postinho aquele de riba? É Aqui também é um, né? Aqui também Ah, eu fico danado da vida com o cara que faz aquilo, ó A tranca da entrada da gente Mas tem uma moto aqui assim Tá saindo uma moto ali Isso aí pessoal, a padaria é aqui, ó Vamos lá Isso aí pessoal Aqui eu já peguei o pão Para mim tomar café, né? Agora vamos procurar o pão da patroa, né? Pão não, rosca Ah é, a rosca Peguei a rosca aqui Olha o cachorro bonito ali O tiozinho Fortinho Aqui Olha aí, olha aí Isso aí meu povo Aqui já peguei a rosca para a gente tomar o café Agora vamos procurar o pão da patroa, né? O pão da patroa Ela só come aqueles pãos de fresco Vamos ali naquela padaria Na padaria aqui? É mais rápido É, mas ela só come pão integral Também a gente pega no Carrefour Pão diet Ah, não existe pão diet, né? Claro que tem Tem? Tem Eu falei brincando Eu acho que você tem que ir reto Tem, tem que sair reto lá Não é que eu sou cheia de frescura, não É que Cheia de frescura que eu falei, pessoal Eu que falei É que ela não pode mesmo, tá? Aí eu que gosto de encher o saco dela Encher as paciências Eu comia um Bom, aqui fala filãozinho Mas comia filãozinho Pão francês Mandava aqui Filãozinho, pessoal É o pão francês aí Que a gente conhece Outros conhece Por outro tipo de nome Cada um tem um nome estranho Pra falar Pessoal, essa sombrinha que tá aparecendo aí no vídeo É o painel do carro que pega, viu? De vez em quando aparece o painel aí No caso de ser um carro pequeno É o painel e a sombra aqui da coluna Da porta Dezessete horas e quinze minutos Tempinho fechou Depois é só sair por lá E depois só sair por lá Fazer o retorno Não precisa nem pegar a avenida Pra ir embora Só pega um tiquinho da avenida Só pega um tiquinho da avenida Lembra quando comprava as coisas aí? Aonde? Aonde? Ali S10 branca Com o cilindrão daquele também Tava com problema Pode ser que seja Aqui, pessoal Na outra padaria Aqui, ó Vamos lá Bora lá, pessoal Já Comprei a rosca pra mim Agora é só chegar em casa E tomar o café Tem que fazer ainda, né? É Você vai fazer? Não Não sei o que vai fazer Não Tá vendo? Depois não dá trabalho Não dá nada Vamos fazer o retorno aqui, pessoal Ó Retorno e centro Acho que nessa dá, né? Acho que não sei Pode falar É? Acho que não sei Depois me fala Se não der, não sai na avenida Aí eu lasco assim Eu gosto daqui, dessa rua Porque as calçadas são largas Assim, ó Cruzamento ali, ó Ah, não pode Olha a placa Seria ali, né? Tem que sair na avenida Não pode retornar e nem cruzar ela Vai pegar a avenida Não tem problema Tinha que sair na de baixo Não vai demorar também na avenida, não Eu não entendi Por que que colocaram esse semáforo aqui? Tem uma rua que sai ali, ó Quer vir aqui? Pode virar Não sabe? Fazer igual o carinha fez? Só não sei onde sai Só seguir o fluxo Só seguir o fluxo? É Segue o fluxo à esquerda e vamos Igual esse bonguinho fez? Exatamente Vai daí? Se pode ir daqui Pode ir daqui Não sei que você fosse falar besteira aí Lógico que não Eu não falo besteira Dois Olha, esse aí é cego, ó Farolzão alto aceso Uma hora dessa Isso aqui é uma igreja? Eu acho que é os margos Sabe quem que fez convite Pra mim participar Com eles? Dos marmos? Não Aqueles lá do Como é que chama? Illuminati Os Illuminati Mandou convite pra mim Se eu quiser participar com eles Pra ser um homem rico Poderoso Ter muito dinheiro na vida Mandaram convite Poderoso pra mim é só Deus Mandaram convite pra mim No meu Instagram Dizem que se eu aceitar Mandaram até o telefone do chefão Falando pra mim A partir do momento que eu aceitar Eles vão depositar 20 mil 20 mil dólares Na minha conta Pra mim começar A procurar gente Pra eles também Eu tô fora Só Jesus Deus me livre Esse pessoal vive me chamando Sabia? No Instagram Eu vivo mandando convite Por que eles acham que você Tem o cara Eu acho que tem Não é possível Toda semana Chega convite Desses caras Do Illuminati Querendo Que eu entre pra GNV automático Esse é bom Esse é bom GNV tá um absurdo Surdo Nem compensa mais Onde é que tá vindo esse carro Tem que esperar Ainda buzinou ainda Achou ruim O motoqueiro Achou ruim Buzinou pra ele ainda É que é de animal Sabia que gracinha Não E eu que tava vendo Um vídeo No No Quai O cara Falando que tava Numa ambulância Ele gravando um vídeo Já errado O cara da ambulância Gravando o vídeo Com a mão Que dá pra perceber Que o celular Tá balançando Gravando o caminhão Da JBS Falando que o caminhão Da JBS Tava errado Na frente dele Falou Eu Ambulância O JBS Aqui ó Passou Já passou Dois caminhões Ali atrás Tá passando mais um Passando mais um Ó Passou quatro carretas E não deu o caminho Pra mim Ó os totos Ele falou assim E o cara da JBS Não deu o caminho Pra mim Sendo que tava Na faixa de auxílio Normal Mas ele nem tava Com a sirene ligada A gente não pode Atrapalhar um Veículo Ambulância Um veículo de polícia Quando eles tão Com a sirene ligada Se tiver desligado Não tem problema não Ele é um carro comum É isso aí pessoal Encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Até Tchau